Você marcou demais Bem que eu tentei Mas não pude esquecer Fiz te dar na minha vida Entrei em toda você Tanto tempo faz Será que não lembra? Pra viver entre as estrelas Me leva No imenso ceno azul Me abraça e me beija Fala com as suas mãos e escuta o céu Entra aí, vai! Você marcou A dor que eu senti Causa o meu sofrer Por que você não vê A falta que você me faz Se você não pode matar o meu coração Cai da chora com você Tchau! Tchau! Lá no céu azul Sonho que eu sou livre O meu amor é infinito E me leva até você Vou te amar demais De prensa e da depressa Só os dois no céu azul Outra vez os amando E me leva até você E me leva até você A dor que eu senti A dor que eu senti Causa o meu sofrer E me leva até você E me leva até você Você marcou Sentir causa o meu sofrer Por que você não vê A falta que você me faz Se você não pode matar o meu coração Ainda chora por você E me leva até você E me leva até você E me leva até você